Hoje vou-te mostrar verdadeiramente como é que é usar estes Apple Vision Pro, o que é que podes e não podes fazer com ele, e vou ainda mostrar-te a minha reação genuína da primeira vez que os usei. Depois de alguns dias a usá-los, houve muita coisa que eu já percebi, e não há dúvida, estes Vision Pro são uma maravilha tecnológica, mas não são assim tão maravilhosos como pareciam ao início. E dito isto, a primeira coisa que eu quero que tenhas em mente é que a Apple, quer mesmo que isto só seja usado nos Estados Unidos, e então se estás a pensar em comprar um headset em Portugal, no Brasil, tu vais passar mal. Provavelmente tu já tens um Apple ID português ou brasileiro, e tu consegues fazer login com esse Apple ID nos Vision Pro sem problema nenhum. Só que tu não consegues ter acesso à loja de aplicações, para isso tu vais ter que criar um Apple ID dos Estados Unidos. Só que com o Apple ID dos Estados Unidos, tu não tens acesso a nada da tua conta. Ou fazes logout de todos os teus dispositivos Apple e metelos todos na conta americana, e isso vai ser um processo terrível. Ou então, para mudares a tua conta de portuguesa para a americana, tu vais ter que esperar que todas as tuas subscrições acabem. Também não é viável. É só algo que eu quero que tenhas em mente se estás a pensar em comprar os Vision Pro. Só o processo de importação já é um filme por si próprio. Relativamente a usá-los, a primeira coisa que tu vais perceber, por exemplo, a primeira vez que eu vi isto, eu disse assim, ah, eu não vou andar com isto para todo lado. Mas depois tu percebes que tens aqui um vidro curvo gigante. Portanto, sim, cada vez que tu não tiveres a usar, tu vais meter a cover aqui nos teus Vision Pro, garantidamente. E outro pensamento que eu tenho é relativamente às bandas. Esta banda realmente tem um tecido fantástico. Trocar as bandas é mesmo muito simples. Tu puxas aqui isto e está trocado sem problema nenhum. Muita gente anda a dizer que esta banda é mais confortável do que esta. E isso, na minha opinião, é errado. Para já, tu consegues meter e tirar os Vision Pro muito mais facilmente com esta, do que com esta. E se estivés a usar durante 30 minutos, 40 minutos, então acredita, esta é mais confortável. Mas claro, não é tão fixe, não tem um look tão futurista como esta. Outra coisa com a qual vais andar sempre, é com o pano Microfibers do Vision Pro. Com o teu suor, as lentes facilmente ficam sujas, também metes muitas dadas aqui na parte da frente, vai ser o teu companheiro. E uma coisa que eu quero deixar clara, antes de os pôr e tu veres o que é que se vê nos Vision Pro, é que eles não funcionam assim. Eles, para funcionarem, têm que estar ligados à bateria. Aqui dentro não há nenhuma bateria. E depois tens dois modos. Tu podes usar só a bateria que te dá aqui o indicador verde quando está carregada. E se tiver laranja, significa que não está toda carregada. Podes usá-los assim. Vais ter cerca de duas horas, duas horas e meia. Ou podes, com a ligação USB-C, usá-los ligados à corrente. E aí, usas o tempo que tu quiseres. Estás a presa a um sítio. Para ligar, vamos colocar assim. E neste momento eu estou pronto para meter os Vision Pro. O processo é muito simples. Quando tu os colocas, tu não vês nenhuma barrinha de iniciação. Demora, eu diria, 5 ou 10 segundos até começares a ver o mundo. E depois, mais 10 segundinhos até que conseguires usá-los. Portanto, é muito natural esse processo. Mas, eu não quero que te esqueças, este headset é um headset de realidade virtual. E é muito importante perceber a diferença entre VR, Virtual Reality, e AR, Augmented Reality. A Apple quer que tu penses que isto é AR. Mas não é. Realidade virtual significa que tu não estás a ver o teu espaço. Tu estás num espaço que é puramente computacional. Enquanto que realidade aumentada, significa que estás a ver o teu espaço, mas com coisas sobrepostas no teu espaço. Mas tu não consegues, quando metes os Vision Pro, ver para o mundo real. O que acontece é que tens câmaras que te mostram o mundo real. E por mais que a Apple diga que não, o que tu estás a ver é uma representação do teu mundo real através de câmaras. Portanto, é VR, não é AR. Ora, isto está logo da Apple. Já estou a ver. Vou ajustar aqui. E neste momento, vocês estão a ver o que eu estou a ver. Que é lá está a minha realidade através de câmaras, mas com coisas sobrepostas. E a primeira coisa que eu vos quero falar é relativamente a como é que tu controlas os Vision Pro. Se tu reparares, eu estou a olhar para apps, agora para People, para Environment, Notifications. Portanto, o meu cursor do rato são os meus olhos. E depois, o meu botão esquerdo do rato é este gesto com a mão. Assim, é como tu navegas os Vision Pro. Olhas para onde queres clicar e fazes este gesto com a mão. Depois, podes também mexer as janelas. Olhando para aquela barra na parte de baixo, e dá para meter a janela mais para a frente ou mais para trás. Parece magia. E consegues também mudar o tamanho da janela se olhas para o canto de inferior direito. Repara que eu consigo meter de várias formas a janela. Para a fechar, é olhar ali para aquele X em baixo, está fechado. Outra coisa que podes fazer é zoom com as tuas mãos, movimentando-as assim. E o que eu te quero dizer relativamente a este sistema de controle, é que tu se calhar aí desse lado estás a pensar, epá, isto são muitas coisas para memorizar. Mas a verdade é que assim que começas a usar, parece magia. Tu parece que sabes usar, já nasceste ensinado a usar as coisas assim, porque faz muito sentido. Eu dentro de 2, 3 minutos, estava a dominar todos os gestos como se os tivesse usado a minha vida toda. É mesmo muito intuitivo. E o facto de teres as tuas mãos como controladores, em vez de teres aqueles controladores como tens, por exemplo, nos Meta, eu acho que é muito melhor. Porquê? Porque reduz a fricção que tu tens para usar o headset. Tu pegas nele e estás automaticamente pronto a usá-lo. Mas calma, aquilo que te vai parecer magia no início, rapidamente te vai parecer... Epá, mas eu gostava que não fosse assim. Porquê? Porque tu quando queres clicar numa coisa, tu tens que estar mesmo a olhar para essa coisa. E nós, como seres humanos, queremos fazer as coisas rápidas. Ou seja, eu olho ali para cima, estou a clicar, já estou a olhar para o outro lado. E o que te vai acontecer, por exemplo, a meteres um código, é que tu já estás a olhar para o número seguinte, achas que clicaste no número anterior, mas na verdade não clicaste. Então tu vais perceber que tens que fazer as coisas, dar o input de uma forma um bocadinho mais lenta do que o que estás habituado. Tens que ser mais intencional, tipo, eu quero fechar isto, eu tenho que estar mesmo a olhar para ali. Quando o fazes bem, interagir com os Vision Pro parece mesmo magia. Tens é que pôr de lado aquela ideia que tu vais com o rato no teu computador fechar uma janela e já estás a olhar para a aplicação que queres abrir a seguir. Já agora, para fazer scroll, também basta juntares os dedos e andares para cima e para baixo. É super intuitivo. E depois tens aqui uma coisa que é o Optic ID, em que basicamente é um Face ID, mas para os teus olhos. Ele lê a tua retina e sabe que és tu. E é assim que tu desbloqueias o equipamento. Vamos agora falar do Vision OS. E podes pensar neste sistema operativo como uma versão de iPad, não de computador, infelizmente, para os Vision Pro. E como já te viste há bocado, tens aqui as settings todas. Tens também, se olhares para cima, o Control Center, onde podes controlar várias coisas como Wi-Fi ou Bluetooth. É aqui também que eu meto a gravar. E tens aqui uma coisa também que é o Guest Mode. Que é para se quiseres dar o headset a alguém para experimentar. Mas outra coisa que podes fazer, repara, é interagir com os teus dedos com o ecrã. E o Rui neste momento, para ti, para ti eu estou só a mexer no ar, não é? Mas não, eu posso mesmo tocar nas coisas. É muito giro, isto parece magia. Pareces um doido. Parece, não é? Mas eu acho que é um sistema operativo que está muito bem feito. Tens pastas também. Tens todas as tuas aplicações aqui. E depois, aqui do lado esquerdo, tens aplicações, tens pessoas, que é para se quiseres fazer um FaceTime. E depois tens ali os ambientes. Que é onde tu vais escolher. Já vamos falar dos ambientes mais à frente. Mas é onde podes escolher cada um dos ambientes. No centro de controle, tu também consegues ver a bateria e consegues ajustar o volume das colunas que estão aqui e que são muito boas. E depois, começar a usar o Vision OS, é por exemplo, abrir uma aplicação, meter aqui, abrir o Safari, meter aqui, posso meter tipo super grande ou posso meter um pouco mais pequeno. E depois venho aqui para o lado, posso abrir também as minhas mensagens e meter aqui para baixo. Eu não uso o iMessage. e há-te reparar que se eu passar por aqui, as aplicações ficam no sítio onde estão. Eu depois consigo vê-las, mas neste momento, elas estão de costas. Claro que eu consigo pegar e trago a aplicação logo para aqui. Ou se quiser, consigo também andar com ela. O que é, é da giro. Parece que estou a passear um cão. Para que mesmo que eu vá para ali e saia completamente, eu neste momento não estou aqui a ver nada e posso abrir aqui mais uma aplicação, sei lá, vou abrir, abro aqui as fotos. Neste momento posso estar a interagir com as fotos, mas depois, se me virar, tenho novamente aqui as minhas aplicações. E ali também. Isto está a ser o vídeo mais estranho para tu gravares na vida, não é, Rui? É um bocado. Eu não sei o que é que é de gravar. E repara que eu posso estar aqui a fazer scroll no YouTube, até posso fazer refresh à página, porque é giro, pá. E posso começar aqui a ver um vídeo meu. É muito, muito giro. Posso meter o vídeo gigante. Isto é ótimo. Para ver conteúdo é fantástico mesmo. Agora, eu neste momento estou no modo de passagem, que é o modo em que, através das câmaras, eu estou a ver todo o meu mundo. E o que eu te posso dizer é que relativamente a tirar os óculos, assim que eu tiro os óculos, eu digo assim, o mundo é mais brilhante, tem mais luz do que o que eu pensava. Porque aqui ele faz um equilíbrio para que nada seja muito brilhante, mas também nada seja muito escuro. E o modo de passagem é fantástico. Tu parece mesmo que estás quase a ver realidade, sobretudo quando as condições de luz são boas. Se tiveres com baixa luz, vai ser menos bom. Por exemplo, aqui eu já vejo a imagem com mais grão. Já não parece tão real. No entanto, os ecrãs micro-LED deste Vision Pro são fantásticos. São tão bons como toda a gente diz que são. E eu já usei os Vision Pro durante horas. e pela primeira vez na minha vida, eu nunca me enjoei com eles. Com todos os outros headsets de realidade virtual, eu a certo ponto, enjoo. 10 minutos, 15 minutos, estou enjoado. Com estes, não. Ouviu neste momento, já meio que me esqueci que tenho o headset na cabeça. Para mim, isto já é um mundo normal. O que é estranho e incrível ao mesmo tempo. Para te demonstrar o quão bom é, Rui, atira-me qualquer coisa. Olha. Man, é... Facílimo. Ok. A única diferença para o mundo real é que o campo de visão não são os 180 graus que estás habituado. Eu vou-te dizer, colocando este headset, se tu não procurares pelo campo de visão mais pequeno, tu não vais dar por ele. Mas assim que pensas, deixa lá ver se eu tenho aqui barras pretas à minha volta. Já, tens. Há malta que anda a usar os Vision Pro sem esta parte aqui do meio para ter o campo de visão maior. Na minha opinião, não é necessário porque tu não sentes que o campo de visão é um problema. Agora, pode-te acontecer, tipo, se estiver aqui no ângulo morto, tu bateres contra alguma coisa. A mim nunca me aconteceu, mas sei que já aconteceu a algumas pessoas. No entanto, imagina que estás num avião. Tu não queres estar a ver o avião. Então, tu tens aqui a Digital Crown e se tu a rodares, tu vais para uma coisa que se chama os ambientes. E neste momento, o Rui não consegue ver, mas eu saí completamente do estúdio. Eu neste momento, estou em montanhas com neve e ouve. Isto parece mesmo real. É a coisa mais real que eu já havia em termos de realidade virtual. Consigo ver ali a silhueta do Rui, eu posso ativar ou desativar isso nas notificações, para saberes, obviamente, quando uma pessoa se está a aproximar. Mas se eu me virar para aqui, eu estou simplesmente no meio das montanhas a trabalhar. Isto é incrível. Meto isto para aqui, meto isto para aqui. Posso meter ali ao fundo uma cena mesmo gigante. Neste momento, o YouTube está mesmo gigante para mim. Uma TV com 4 metros de altura e eu estou mesmo a imaginar num avião sentado na minha cadeirinha a ver aqui um filme enquanto estou num ambiente que não tem nada a ver com o ambiente do avião e depois tiver headphones com cancelamento ruido ativo. Vai ser incrível. Repara que quando eu mexo na coroa digital eu posso escolher estar mais ou menos imerso nos ambientes, mas se eu olhar para o som eu também controlo o volume dos Vision Pro. Tem a ver com para onde é que estás a olhar e há vários ambientes eu posso ir aqui e escolher por exemplo a lua. Tipo agora estou na lua eu parece que consigo pegar nas pedras que estão ali em baixo. Mas atenção uma coisa a gravação de ecrã que estás a ver aqui dos Vision Pro não corresponde ao que eu estou a ver. Porquê? Porque a Apple só renderiza com mais qualidade a parte por onde eu estou a olhar e a gravação em Full HD eu estou a ver as coisas numa resolução superior. Isto é bem feito porque o Apple Vision Pro sabe sempre para onde é que estás a olhar portanto essa parte está super nítida as outras partes estão menos que é para ele não precisar de acertante para não precisar de tanto rendimento mas tu que estás aí desse lado se calhar estás a pensar há partes da imagem que não são assim muito nítidas é verdade mas é só para ti se tu colocares um Vision Pro vai estar sempre tudo nítido. Esta história de estar totalmente imerso também funciona em outras aplicações como é por exemplo o caso da Disney Plus repara que eu tenho ali mais uma vez os ambientes e se eu clicar eu posso escolher estar na Torre dos Vingadores e eu Rui tu não estás a ver isto neste momento mas tu ias adorar porque neste momento eu estou no meio de Nova York estou ali a ver o Chrysler Building o Empire State Building tenho aqui o Zé Manel do Iron Man ao meu lado e posso escolher agora ver um filme em 3D que é uma experiência fantástica repara que eu estive por exemplo a ver um bocadinho do Coke e do Aladdin é uma experiência mesmo muito boa aqui no escritório do Tony Stark é mesmo uma experiência arrebatadora olha ali o martelo do Torque qualquer fã da Marvel ia adorar e claro eu posso mexer isto um bocadinho mais para aqui ali ao pé da minha coleção de fatos e neste momento estou a ver Nova York é uma vista incrível mas ok o que é que eu posso fazer com estes Vision Pro e aqui é que há um problema que é tu não podes fazer grande coisa as aplicações para este Vision Pro são muito reduzidas eu posso ver a Disney posso fingir que sou DJ tenho ali o coisa dos dinossauros que toda a gente já viu posso por exemplo ver o robô que foi a Marte mais pequeno ou maior opá e é muito giro tu estás aqui tu consegues mesmo vir analisar parece que o robô te vai bater neste momento é giríssimo posso rodar o robô e para estas demonstrações opá é fantástico se tu és uma pessoa que gosta disto então vais adorar ter esta experiência só que tu vês aqui uma vez e está feito depois fechas não voltas a abrir tem também por exemplo aqui uma aplicação que tu consegues meter uma turbina de um avião e depois consegues começar-lhe a remover peças isto é incrível para alguém que esteja a estudar Engenharia consegues ver o que é que se passa ali dentro é fantástico consegues remover praticamente tudo aquilo para que olhes tens algumas opções por exemplo o carro de Fórmula 1 tens também instruções para montares uma secretária tens aqui o do coração que é muito giro eu posso meter o coração maior ou mais pequeno tipo aqui em cima da minha mesa e depois posso ir vendo o espaço consigo estar aqui a analisar o que é incrível é giríssimo sobretudo para um estudante de medicina então e para escrever por exemplo para pesquisar alguma coisa tu vais ali à barra e vai-te aparecer um teclado virtual e tu podes vir com o teu indicador e começar a escrever uma vez que te habituas eu acho que isto é uma maneira que resulta bem não é super rápido podes cometer alguns erros mas resulta bem ou podes também como navegar qualquer parte do sistema e começar a escrever olhando para as letras mas repara tens de escrever mais devagarinho a melhor forma para mim para escrever é olhares ali para o microfone Bernardo Almeida e repara está feito é muito fácil no entanto lembra-te este headset só reconhece inglês portanto pode haver algumas palavras que não é assim tão simples podes sempre também ligar um teclado bluetooth e depois consegues ver aqui o teclado e escrever sem problema nenhum portanto eu acho que não tens problema a meter input aqui nas tuas aplicações o problema é que passa tudo por aqui é muito giro mas não existe uma aplicação que eu diga assim olha vou usar todos os dias não eu vejo uma vez o Fórmula 1 ou o coração ou o motor de avião giro está a ver se alguém quiser experimentar também é uma coisa gira para mostrar também tens a demo dos dinossauros em que o dinossauro parece que vai comer agora e a verdade é que mais uma vez ao contrário daquilo que a Apple quer fazer parecer existem muito poucas aplicações para estes Vision Pro aliás tudo o que é aplicações tu pensas assim olha até ficava feliz com uma aplicação para iPad como por exemplo Netflix não há Spotify não há YouTube não há aplicações da Google tipo Google Keep Google Calendar para produtividade não há obviamente podes ir ao Safari e usar a versão web destas aplicações mas a partir daqui quer dizer parece que estás a usar um Huawei em que não tens as aplicações podes ir ao browser e ver lá as coisas são mesmo os dias iniciais disto e vão ser precisos anos até termos aqui um conjunto de aplicações que uma pessoa diga não eu vou colocar isto e vou trabalhar nestas aplicações específicas para o Vision Pro que não consigo fazer de outra forma mesmo os jogos se não for subscrito o Apple Arcade e eu não sou tu não tens nada e depois tens mais uma vez um problema que é eu para fazer download de aplicações eu tenho que fazer o logout da minha conta portuguesa tenho que fazer o login na conta americana descarregar as aplicações para fazer depois o logout outra vez para fazer outra vez o login na minha conta portuguesa é um problema que se alguém me disser assim oh Bernardo há uma aplicação nova bueda fixe tu achas que eu vou querer ter o trabalho de fazer esses logins e logouts por causa de uma aplicação para experimentar não vou obviamente que isto só é um problema até os Vision Pro chegarem cá a Portugal de forma oficial o que há de acontecer se calhar no quarto trimestre deste ano primeiro trimestre de 2025 não sei há malta que acha que só quando eles lançarem a próxima versão é que ele vem para o mundo inteiro eu acho que eles vão distribuir isto no mundo inteiro antes de lançarem a próxima versão que deve ser só daqui a dois anos diria eu atenção sem nenhuma fonte mas normalmente a forma como a Apple opera é esta mas neste momento só há uma aplicação para a qual eu vejo as pessoas realmente a usarem isto durante 7, 8 horas o que seja para um dia de trabalho essa aplicação é poderes fazer um ecrã virtual no teu Mac atenção eu aqui tenho 3 ecrãs mas podia não ter eu podia estar num portátil sei lá num aeroporto ou num café e nesse caso eu venho aqui à central de controle e clico ali conectar a Mac supostamente vai aparecer aqui o meu Mac Studio não está a aparecer mas deveria eu na sexta-feira testei isto e funcionava perfeitamente mas basicamente a ideia é que vais ter aqui um ecrã virtual 4K para trabalhares com o teu Mac em que tu vais conseguir usar o teu teclado vais conseguir usar o teu rato e estar aqui a trabalhar depois podes fazer o ecrã maior ou mais pequeno como por exemplo se fosse esta janela aqui imagina que eu estou aqui a trabalhar no meu Mac consigo estar a editar fotos editar vídeos e claro que consigo ter outras janelas aqui abertas no meu espaço para estar a fazer algum tipo de multitasking atenção que só consegues fazer um ecrã virtual não dois nem três apenas um isto é uma limitação do AirPlay que ele usa para a conexão Vision Pro Mac e eu acho que não estou a conseguir fazer esta conexão porque para a fazer tu tens que estar ligado na tua conta da iCloud nos Vision Pro e no Mac e como eu mudei de conta e depois voltei a mudar eu neste momento tenho a mesma conta nos dois mas ele não deve estar deve estar aqui há uma coisa mal olha agora já apareceu estás a ver e aqui está o ecrã virtual do meu Mac repara tenho para aí um ecrã de 65 polegadas neste momento e é um ecrã super super nítido é uma coisa pá incrível assustador quase tudo funciona bem repara que se eu agora meter aqui uma janela do Safari deste lado eu consigo escrever com o teclado do meu Mac aqui no Safari dos Vision Pro este uso é realmente espetacular repara que eu podia estar aqui a editar a minha thumbnail com bastante detalhe que eu normalmente não consigo ver num monitor de 32 polegadas estou aqui a fazer a minha edição posso estar aqui ao lado a ver um videozinho de YouTube e mais uma vez eu consigo meter esta janela onde eu quiser é giro também se eu quiser pá testar uma televisão de 85 polegadas no meu setup para monitor é pá é má ideia pronto é má ideia eu até consigo fazer deste ecrã virtual o tamanho do meu monitor e depois para experimentar ver o que é que ficava bem aqui no setup mais pequenino maior pá é incrível quando tiver acabado fecho e vais ver que o meu Mac volta à vida esta para mim é mesmo a principal razão para ponderar comprar um Vision Pro hoje porque se fores pensar os ecrãs que estão aqui dentro são muito caros aliás o preço do Vision Pro tu estás a pagar todo o desenvolvimento de muitos anos da Apple esta tecnologia que faz o tracking da tua mão e estás a pagar os dois ecrãs micro OLED aqui dentro se tu pensas que uma televisão OLED é cara não é pelo tamanho que ela é cara é pelos pixels que lá estão dentro agora imagina dois ecrãs superiores a 4K micro OLED ou seja muito pequeno o desenvolvimento que foi preciso e o cargo que deve ser produziu e se fores pensar por exemplo num ecrã de 3 mil euros como o Samsung Arc ou se fores pensar no Apple Pro Display XDR custa 6 mil euros aqui isto é um deal muito melhor porque tens um ecrã do tamanho do tamanho que tu quiseres que podes levar para todo o lado é super portátil e ainda tens os Vision Pro que fazem mais uma data de coisas e ok não dá para falar deste headset sem falar dos olhos que estás neste momento a ver então não está o Rui? como é que tu descreverias a sensação de estares a olhar para mim às pessoas? é estranho é creepy é creepy? mas tu sentes que eu estou a olhar para ti ou não sentes que eu estou a olhar para ti? agora sim que estás a olhar para mim mas mesmo assim dirias que é estranho conversar comigo porque estou com isto na cabeça ou consegues assemelhar a uma conversa normal? isso consigo sim mas teres isto na cabeça também não ajuda é um bocado desconfortável mas depois de habituar até que por exemplo para mim eu estou a ter uma conversa normalíssima estou a falar contigo estou-te a ver estás aí com a câmera na mão é super normal mas para ti é pouco normal é um bocadinho pois eu acho que a Apple pôs este ecrã aqui à frente realmente para ser um bocadinho menos estranho e depois tu também não consegues tu não vês outro headset assim no mercado tu olhas para isto e é o único headset que tem um ecrã à frente Apple eu não sei como é que me sinto relativamente a ter aqui os meus olhos também podes desligar isso ou não como preferir mas os olhos desaparecem se eu olhar para aqui tu dirias que assim é mais estranho falar comigo Rui sem olhos é mais estranho ok aí tem a percepção do Rui que está aqui agora se eu quiser ligar para alguém em FaceTime como é que é? eu não vou ter o telefone aqui na mão a segurar o que eu vou ter sim é a persona se eu vier aqui às definições tu vês a minha persona que é exatamente como eu vou aparecer em video calls e eu acho é assim a primeira escolha eu digo é estranho é mas uma vez que me começa a habituar por exemplo se eu abrir a boca ele reconhece ele vê que eu estou a rir portanto parece um pouco extravica aqui na minha opinião mas eu acho que uma vez que te habituas é melhor que um cartoon claro que não é tão bom como uma pessoa na vida real mas parece que é tipo parece um boneco do pés parece que fui escaneada em 3D bom e fui na verdade é estranho porque o meu cabelo não mexe e acho que isto sobretudo para as mulheres vai ser bastante estranho também vou estar sempre com a mesma roupa mas de resto opa acho que é aqui e tu vês que está em beta eu acho que é um meio termo entre para onde vamos e onde é possível estar hoje por exemplo as minhas mãos depois não têm nada não tenho braços acho que cada um vai ter a sua opinião relativamente às personas eu pessoalmente não desgosto ainda não fiz nenhuma video call em que tenho uma persona do outro lado quero muito fazer mas é uma das coisas que me faz pensar naquilo que vai ser o futuro que é quando muita gente tiver headsets destes o que provavelmente vai acontecer é que ele vai-te fazer um scan do corpo inteiro e tu vais-te poder colocar em situações com outras pessoas com amigos teus que se calhar estão do outro lado do mundo e fazerem coisas em conjunto sem estarem o chamado metaverse que a Apple ainda não falou ainda não tocou mas a mim parece-me um passo super lógico para este etc ou por exemplo vamos fazer uma call agora toda a gente faz calls no mundo do business desde a pandemia mas em vez de teres uma webcam se toda a gente tiver uma coisa destas nós podemos literalmente todos estar sentados numa sala virtual numa reunião e com os gestos do corpo que é uma coisa também muito importante na comunicação quando estás a falar de negócio eu sinto que este etc nos vai levar para aí ainda não estamos lá de forma nenhuma esta persona é de ir escala 1 em 10 sendo o 10 esse cenário perfeito da reunião em que ele imita perfeitamente os gestos do nosso corpo mas dá-lhe mais uns aninhos eu acho que nós vamos para aí portanto a verdade é que neste momento não há muito para fazer com este Vision Pro as aplicações são limitadas em todos os vídeos do Vision Pro que tu viste quase sempre apareceram as mesmas aplicações por uma razão muito simples não há outras mas ainda assim eu dou por mim a pô-los só porque sim só porque quero experimentar tipo para ver um vídeo em vez de ver um smartphone eu venho vê-lo aqui só porque é gira é diferente é uma tecnologia que realmente me deixa muito entusiasmado e depois a falta de fricção que existe a pôr este etc é colocares e estás pronto a usar acho que é um ponto muito positivo que eu também vejo pouca gente a falar sobre ele se percebo o preço completamente eu até esperaria que vindo da Apple fosse mais caro e acho que as margens deles neste produto não são muito grandes se é um preço que vale a pena com as aplicações que tens hoje em dia eu não creio que seja e é muito difícil estar a comprar um headset com a promessa das aplicações futuras porque os desenvolvedores só vão começar a desenvolver mais coisas para aqui e não se trata de uma aplicação de smartphone sobretudo uma aplicação que te envolva no mundo é uma coisa muito mais complicada vai demorar muito tempo e eles só vão desenvolver se isto vender muito senão obviamente o tempo que os desenvolvedores vão gastar a desenvolver aplicações não será rentabilizado portanto eu acho que vamos ter que esperar mais um bocadinho para perceber se este produto vai ser um sucesso e se vai realmente mudar o mundo ou não agora que é giríssimo de usar é e a primeira vez que eu usei este Vision Pro eu fiquei incrédulo portanto fica aí com a minha primeira reação da primeira vez de sempre que eu usei os Vision Pro ele fez o tracking dos meus olhos e os motores automaticamente calibraram e já estou a ver o mundo real uou como assim ouve eu parece e depois está aqui agora a aparecer um hello mas eu parece que estou a ver o mundo claro é qualidade de câmera não é mesmo a qualidade dos meus olhos mas os ecrãs estão espetaculares havia um bocadinho de luz a entrar aqui eu já me esqueci automaticamente disso e ouve eu consigo tipo apanhar isto fácil neste momento está um cartãozinho à frente da câmera eu não consigo ver a câmera bring your iPhone nearby eu vou tentar olha está a aparecer os Vision Pro aqui no iPhone meu mas é incrível eu olho para ali o ecrã fica aqui eu estou a olhar para ali mas o ecrã tem muita qualidade é pena não te conseguir mostrar melhor que isto como é que é usar os Vision Pro mas deixa aí nos comentários o que é que tu gostavas qual seria a primeira coisa que tu gostavas de fazer se experimentasses um menino destes o que é que tu gostavas de fazer